Fala rapaziada, beleza? Chegou pra mim os Jordan Top, as primeira linha prêmio, os filé, os coisa boa, os melhores que tem feito no mercado, certo? Da qualidade prêmio, top de linha, vou deixar os modelos aqui, vai arrastando pro lado que já vai abrindo as fotos, certo? É modelo top, é qualidade filé, masculino vai do 37 ao 43, feminino vai do 34 ao 39, é coisa boa, é top, é modelo sensacional De qualquer lugar do Brasil você vai poder comprar o produto, o produto vai chegar aí na sua casa, cê é louco, é qualidade, meu irmão Vou parar de falar, vou deixar as fotos pra você ver, se você gostar já vai logo chamando eu aqui no WhatsApp Ou vai pegando o link, já vai comprando no site, porque esse daí é modelo top, esgota rápido, cê é louco, cê liga E aí E aí E aí E aí